Era uma vez um criador de jubis, esse criador se chamava Samuel, um destemido, ilegal menino. Ele nasceu de um dia bem legal, mas ele fez a primeira história de quadrinhos que ele fez. E ele é de bichurão, ele se chama Fergalão, gente, eu chamo Samuel, então minha vida é só uma pequena. Hoje eu vou fazer um vídeo da minha primeira história de jubis, que vocês já sabem que eu já falei isso. Então, espero que vocês dão muitos sininhos por aí e vamos começar esse vídeo. A história se chama A Nave Misteriosa. Era um dia tão lindo, mas apareceram uma nave misteriosa cheia de ETs. Aí o Super C falou, Ai não, eles voltaram. A nave saiu e deixaram os ETs. E eles começaram a batalhar. Surgiram quatro naves de repente. E nessas nove tinhas, amigos. Que nem o Super, o Super Amigo, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e o ponto de mais. E aqui eles e o Super C foi a ajuda dos seus quatro amigos. E eles começaram a batalhar. Eles conseguiram. E eles destruíram a nave ETs. E eles festejaram, festejaram de alegria. Então, gente, aqui vocês estão vendo o meu personagem, o Super L. Mas teve, teve uma coisa. Um, mais de muitos anos, o meu pai fez o Super C. Que já, que já foi mais de 40 shibis. E, 40 shibis com um final bem, bem feliz. Então, foi isso que aconteceu com o Super L. Então, espero que vocês dão muito like. E espero que vocês também comentem por aí. Então, vamos. Tchau.